Fiquei sabendo que o leproso que invadiu a tenda e contaminou Milar, minha sogra, agiu a mando de alguém. Pode acabar descobrindo. Isso nunca. Já sei muito bem do que você é capaz. Você estava conversando com a Jéssica, Mara. Eu ouvi ela dizendo que sabe do que você é capaz.